Olá meus amados, hoje é dia 20 de março, terceiro domingo da quaresma e é uma alegria ter você aqui juntos em mais esta caminhada da palavra do Senhor, deixando que Deus trabalhe dentro de nós através da sua palavra aliás, quaresma é tempo de estar mais unido a Deus, através também da sua palavra, da palavra, da oração, do jejum, da esmola, da penitência e de tudo aquilo que nos aproxima mais do Senhor, né? Então hoje é domingo, dia do Senhor, você é convidado a estar hoje na missa a estar com Deus, a receber Jesus na Eucaristia, se você está em condições para isso, né? E deixar que Deus alimente a nossa alma com a palavra, com o pão que vem do céu e nos fortaleça para a caminhada da semana que se inicia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje está em Lucas capítulo 13, os versículos do 1 ao 9 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo vieram algumas pessoas trazendo notícias a Jesus a respeito dos galileus que Pilatos tinha matado misturando seu sangue com o dos sacrifícios que ofereciam Jesus lhes respondeu Vós pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem sofrido tal coisa? Eu vos digo que não Mas se vós não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E aqueles dezoito que morreram quando a torre de Siloé caiu sobre eles Pensais que eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Eu vos digo que não Mas se não vos converterdes, ireis morrer todos do mesmo modo E Jesus contou esta parábola Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha Foi até ela procurar figos e não encontrou Então disse ao vinhateiro Já faz três anos que venho procurando figos nesta figueira E nada encontro Corta-a Porque está ela inutilizando a terra? Ele respondeu Senhor, deixa a figueira ainda este ano Vou cavar em volta dela e colocar adubo Pode ser que venha a dar fruto Se não der, então tu a cortarás Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Existia na época de Jesus a mentalidade de que Deus castigava Essa mentalidade vem do Antigo Testamento E o povo, antes de Jesus, vivia no Antigo Testamento Nas leis do Antigo Testamento Então, quando uma pessoa nascia com algum defeito físico Ou nascia cega Ou paralítico, alguma coisa assim Aí eles falavam que era castigo de Deus Que os pais desta pessoa tinham sido pecadores E a pessoa recebeu um castigo E quando acontecia algum acidente Por exemplo, a torre que caiu em cima de 18 pessoas As pessoas morreram Eles falavam, eram pecadores Deus castigou Era essa a mentalidade E Jesus deixa bem claro aqui Vocês acham que eles morreram porque eram pecadores? Eu vos digo que não E se você não se converter Você vai ficar igual eles Nisso Jesus nos mostra duas coisas Primeira, Deus não castiga ninguém Deus não está aqui para castigar ninguém Deus quer nos ver felizes E se algo de ruim acontecer na tua vida Não foi castigo de Deus Talvez tenha até sido você mesmo que tenha plantado isso Exemplo Uma pessoa que passa a vida fumando Tendo hábitos alimentares errados E aí quando ela fica mais velha Ela desenvolve um câncer A gente vai dizer assim Deus castigou essa pessoa Deus mandou essa doença para ela Foi Deus que fez isso na vida dela? Não Ela está colhendo aquilo que ela plantou Se você plantar abacaxi Você vai colher abacaxi Então é nesse sentido que Jesus quer mudar a mentalidade do povo Deus não manda castigo para ninguém Não foi um castigo aqueles galileus que Pilatos matou Não foi um castigo a torre ter caído em cima daquelas pessoas Porém todos nós somos pecadores e merecemos Que a mão de Deus caia sobre nós Se nós não nos convertermos Então este evangelho é um aviso para mim Patrícia, para você Fala aí o seu nome, né? Para que nós busquemos esta conversão Estamos no tempo de quaresma Busquemos esta conversão Porque se não a buscarmos Nós morreremos como pecadores E aí, aí sim Nós vamos conhecer o julgamento de Deus Então enquanto é tempo, gente Vamos acordar Vamos buscar conversão de vida Vamos buscar viver uma vida de santidade Vamos buscar viver os mandamentos do Senhor A palavra dele A vida de oração A penitência O jejum A esmola Ajudar aqueles que precisam de nós Vamos viver tudo o que Jesus nos ensina Para que nós também Não sejamos, né? Pegos de surpresa Nós encerramos com o Pai Nosso Ave Maria e o Glória Pai Nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém Nossa Senhora Rogai por nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém 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 Tchau, tchau.